Como que você tá enxergando o lance do Twitter? Eu outro dia fiz um tweet lá, que o Twitter tá sendo monetizado. Sim. Isso pra mim é um problema porque... O que eu penso? Porque a gente sabe o viés do Twitter. É tipo, mano, em cima de treta, fake news. E aí eu tô vendo que a galera tá ficando, tipo assim, tá virando ou profissional, ou fazendo ou escadinha, ou esquerinha das tretas, ou que tá de motoboy de treta ou de fake news, tá bizarro. Motoboy de treta é bom demais. E aí a galera do nada, só depois eu vejo esses perfil, o cara postando lá, ah lá, 12 mil dólares esse mês. Eu fico tipo assim, beleza, irmão, você tá ganhando seu dinheiro muito foda, mas puta, tá rolando uma parada que não tô... O Twitter tá difícil, eu gosto do Twitter, eu sempre gostei. Eu também, infelizmente eu gosto. Infelizmente, cara, porque eu queria odiar, eu queria odiar. E cada dia tá pior, mas parece que a gente não consegue largar, né, mano? Eu não largo, pô. Eu larguei, mano. Conseguiu? Eu fui hackeado e... Falou, não quero recuperar. Tem a opção de recuperar lá, estão tentando e eu tô tipo assim, ah, foda-se, mano. Entendi. Às vezes eu entrava lá, eu juro, eu entrava lá e eu saía triste, porque eu lia vários elogios, eu lia duas, três, alguém me xingando muito, eu falava, ah, foda-se, eu vou ficar lento essa porra. Mas por que alguém xinga vocês, mano? O quê? Por quê? O quê? No Twitter virou moda o dia nós... Mas o que vocês fazem pra... Tipo, o que que eles falam? Fala gíria, fala errado. Ah, é precocito. Fala... Sério? É, algumas coisas assim. As críticas são mais voltadas nesse ponto. Pô, pra você ter uma ideia, viu o Luva de Pedreiro aqui. Moleque sensacional. E a galera já tava pegando no pé do moleque e falou assim, Ih, esse... Porra, pode pá. Dois favelados. Não tem que ir de nada. Juntou com o Luva de Pedreiro, vai durar dois minutos, vai acabar. E a gente, ouvindo isso, ouvindo isso, a gente não quis também transferir pro Luva, até porque, mano, o moleque tava vindo numa onda aí, beleza. Aí ele chegou no começo e falou assim, tô vendo a galera falando que vai ter dois minutos, esse podcast aqui, vamos fazer uma brincadeira? Falei, vamos, vamos fazer uma brincadeira. Ele falou, a gente anuncia, a gente organizou isso. Eu falo, se receba, é o melhor do mundo, graças a Deus. Usou a Luva de Pedreiro, pô, vocês fingem que acabou o podcast e tal. O que a galera atacou esse moleque? Que isso? Chamando ele de burro, de não sei o quê. E aí ele veio aqui, onde você tá sentado, e ele explicou, tipo assim, gente, da onde eu vim, ou eu estudo, ou eu vivo. Porque eu tenho que trabalhar, tenho que comer, é Rossi, ele contou toda a história dele. A galera não se mobiliza. Foda-se. O Twitter é tipo, mano, foda-se. Foda-se, irmão. O que é mais engraçado, cara, é que são essas pessoas, normalmente, as que depois vão pregar a virtude, né, velho? Vão pregar a virtude na internet, falar que é foda, que é pai de família, que é do bem e do caralho. Tu vai ver o maluco como filho da puta, preconceituoso, racista, elitista, entendeu? Por ele, pobre, tinha mais era que se fuder. E esse é o cara que acha que tem o dom da virtude, mano. Que tem realmente a condição de dizer que é melhor pra todo mundo, sacou? Isso é que me revolta mais, cara. Isso é que me deixa pra morrer. É por isso que eu, porra, ou eu realmente vou começar só a criar conteúdo disso, ou eu vou parar de vez, mano. Porque ficar produzindo pouco sobre isso só me angustia, só me deixa mal, velho. Porque essa galera tá com muita força, velho. Tá com muita força. Cara, tá com muita força. É bizarro isso, né? Mano, hoje foi aprovado lá na porra da comissão especial. Hoje. Que dia é hoje? Hoje é dia 10 de outubro. 10 de outubro foi aprovado o projeto na comissão especial lá da Câmara pra proibir o casamento entre pessoas homoafetivas. Então, assim, é um projeto que é... Ele é natimorto, ele não tem a mínima condição de ser realizado porque a STF já declarou, já definiu isso, essa pauta. Então é só o Congresso querendo mostrar o que ele é. O que ele é, o que ele representa. Acenderam essa chama aí. E, infelizmente, é um retrato de uma parcela muito significativa do nosso povo, cara. Infelizmente, é uma tristeza muito grande, cara. É uma sensação de impunidade, de injustiça. Foram 12 votos a 5, se eu não me engano, posso estar errado. Agora vai pra uma outra comissão pra ser votado de novo. E a gente acredita que, óbvio, isso não vai dar em nada, mas... Mas dá medo? É um recado. Porque tá rolando. Não era nem pra rolar. É um recado. Tudo que eles querem é dar recado. O que eles querem é dizer, ó, nós estamos aqui e nós não vamos a lugar nenhum. Você chegou a ver a assembleia de discussão disso aí? Cara, eu vejo os discursos da galera do nosso lado, assim. Não, eu fiquei um tempo assistindo e vendo... Não vomitou, não, mano? Cara, me deu um... Eu esqueci o nome. A Rebeca. A Rebeca. Rebeca ou Érica? É uma do dia, Rá. Eu também tô. É a Érica, né? É a Érica tá do nosso lado. Porra, a Érica falando lá, eu me arrepiando. E foi a primeira vez que eu vi e eu falei assim, Cara, eu espero que quem tá esteja ouvindo isso esteja entendendo de verdade, mano. Porque, puta que pariu, a discussão lá era uma parada absurda. Eu falava, nossa, coitada delas, elas devem estar ouvindo, a cabeça dela deve estar explodindo de tantas neiras que elas estão ouvindo, sabe? E foi muito forte essa parada e é muito tosca a gente ter assembleia pra discutir umas paradas dessas e uma discussão que eu falava, Mano, olha o que esses caras estão falando, olha o preconceito. E eles estão agindo naturalmente, alegando que são de família, que são sei lá o quê. E preconceito do caralho, falando uma parte doideira. Eu falei, caralho, olha onde a gente ainda tá, mano. Olha o que a gente tá discutindo ainda. Meu Deus, mano. Quem quer casar, quem não quer, não sei o quê. O que é isso, cara? É foda, mano. É foda demais. A gente tá cansado, né? Muito cansado disso aí, cara. Muito cansado. Dessa questão, muito, muito. E ainda mais, você deve estar muito cansado porque você tomou consciência, entre aspas, cedo. Foi. Porque, tipo, tem uma galera que vê agora e tal, mas... Mano, quem tomou consciência cedo e era poucas pessoas ali... Ali em 17, 18. Isso. Nossa senhora. Nossa senhora. É, mano. Foi muita porrada mesmo, assim. Mas, assim, hoje eu sinto que eu sou só mais um, graças a Deus, entendeu? Veio a galera junto. Hoje a classe artística parece estar mobilizada. Então, eu sinto também que esse ódio absurdo tá começando a diminuir. Sacou? Porque... Pô, nós estamos aqui também tentando fazer esse papel, mano. É, mano. Todos temos que participar, cara. Todo mundo tem que participar. Porque quando todo mundo participa, não tem ninguém pra eles tirarem, entendeu? Falaram assim, vamos destruir esse aqui. Que foi o que acabou acontecendo comigo. Porque, naquele momento... Você foi o grande escolhido, né? Foi, mano. Ou flechado, assim. Tipo, o alvo. Porque eles olharam e falaram assim, porra, mó galera ficou calada. Mó galera ficou calada. Eu nunca vou esquecer dessa galera. Nunca vou esquecer. O nome de cada um deles tá na minha mente, sacou? Porque... Você teve a oportunidade de conversar com alguns? Não. Não. Mas eles estão bem impressos na minha mente. A galera que quando era pra falar mesmo... Sumiu. Sumiu. Ah, foi pra Maldivas. Ou foi pra não ser... Nem tô... Maldivas foi só um exemplo. Pensei em ninguém específico sobre Maldivas não, tá? Antes que alguém comece a confabular de quem eu tô falando. Foi muita gente. Muita gente. Você vê como ele tá ligeiro com isso que eu nem... É. Muita gente. Calou. Calou. E aí eu fui pra porrada. Eu fui pra porrada achando que ia ter mó galera, mané. Eu achei que ia ser Avengers, tá ligado? Tá ligado? Tipo, abrindo o bagulho do Avengers atrás e mó galera vindo. Mas só saiu tudo. Irmão, eu saía que é assim e só saiu meia dúzia. Nossa. E aí o Thanos veio, velho. Com toda a força do mundo. Então eu fui acusado de tudo que vocês podem imaginar. Fizeram montagem minha cometendo todo tipo de atrocidade que vocês podem imaginar, velho. E aquilo foi assim, um período da minha vida. Eu fui acusado formalmente pela polícia de corrupção de menores. Isso. E é? A polícia foi na minha casa, mano. Credo. Me avisar que eu tava sendo processado pelo delegado da polícia civil por corrupção de menores. E o motivo? Eu falava palavrão em vídeo antigo. Tem noção do que é isso, velho? Não tenho, mano, hein? E eu ter que lidar com aquilo e falar, mano, eu vou ser preso. Essa galera vai me prender? Como é que eu vou... Você sentia isso? Sentia, lógico que eu sentia. Tinha plano de fuga. Tinha a porra toda, cara. Tinha plano de fuga, lógico, mano. Se eu não tivesse plano de fuga, eu tava fudido. Porque os caras queriam me prender, cara. Os caras tentaram me prender pela corrupção de menores. Mano, foi pra um nível que eu não tava imaginando, tá? Porque, tipo assim, o que a gente vê de fora, tá, Felipe? É tipo assim, beleza, tão batendo nele. Só que no final do dia, eu tô na minha casa, o Mítico tá na dele, quem tá na sua é só você. E a gente fica assim, beleza, beleza, que foda, deve tá foda. Só que aí você fala, tipo, plano de fuga. Hoje, pô, já fui na casa do Bruno e tal, você tava lá também. Eu vejo, tipo, você tá sempre com seguranças. E eu fico assim, mano, não tinha noção, cara. Não tinha noção. Você tinha plano de fuga. Tinha. Porque era isso, era o medo de a qualquer momento uma parada muito mais séria acontecer. E o Brasil mudar de regime, o caralho. Porque tentaram me prender por corrupção de menores. E depois tentaram me prender por crime contra a segurança nacional. Quando eu xinguei o presidente. Aí eu também respondi a processo criminal do Estado por crime contra a segurança nacional. E veio os dois no criminal já? É, os dois no criminal, pô. Os dois pra já. Mano, se eu perder, tô preso. Entendeu? Então assim, foi... E cara, corrupção de menores. Tem noção do que é corrupção de menores, velho? É tipo, cara que transforma a criança em um profissional sexual, velho. Isso é corrupção de menores. Corrupção de menores. Pra você ter uma ideia do absurdo que fizeram comigo. Pra você ser enquadrado em corrupção de menores, tem que ter vítima. Ou seja, você tem que descrever quem foram as vítimas. O delegado não botou. Porque não tinha ninguém pra ele botar. Então eu fui acusado formalmente de corrupção de menores sem vítima. Mas aí você não consegue... E como é que fica... Tá, você, beleza. Aí entrou com o processo contra. E aí, e a polícia no meio disso que tá fazendo uma parada meio antiética? Meio não, completamente. Você vai fazer o quê? É. Eu vou postar contra a polícia? Não vai. Não tem o que fazer, mano. É se defender judicialmente. É contar pras pessoas o que tá acontecendo e torcer. É rezar, velho. Foi isso que eu passei na minha vida durante muito tempo, cara. Mas isso não te dá vontade, nessa parte da sua vida, de falar assim... Mão, quer saber vocês aí. Vai tudo pra casa do caralho. Não quero mais discutir. Fecha o meu Twitter e abraço. Não tem vontade de fazer isso? No pé da letra, a sua vida tá resolvida, né? Sim, sim. Senti muita, velho. Mas ao mesmo tempo eu falava assim... Tá, beleza. Qual a mensagem que eu tô passando se eu fizer isso, sacou? Qual a mensagem que eu tô passando? Que não aguenta mais. É, mano. Mas ao mesmo tempo, qual a mensagem que eu tô dando pra galera que eu tô falando? Resiste, velho. Resiste que a gente vai ganhar essa porra. Resiste que a gente vai vencer, mano. Qual a mensagem que eu tô passando indo embora? Eu falei, não. O exílio é só se for realmente assim... Não tem outra opção. Sacou? Esses caras ou vão me matar ou vão me prender. Se eu perceber que não tem mais como... Mano, vocês não tem... É que eu não posso falar. Eu tenho inteligência de segurança, mano. Não é só segurança física, não. Tem inteligência. Mapeando, digital, tudo. Pra poder mapear se alguém tá planejando alguma coisa séria, cara. Se alguém tá planejando alguma execução. Você sempre tem que tá prevendo o que vai acontecer com você, irmão. Caralho, que agonia. Nossa, você deve ter passado por dias horríveis. Cara, assim... Terror, de terror. Sim. Aí a galera fica... Fala ainda assim... Você merece porque você que plantou o ódio. Passei por tudo isso. Passo ainda. Embora tenha diminuído agora, graças a Deus, tá começando a dissipar. Passei por tudo isso pra ainda ter que ler que eu mereço. Eu mereço. E isso, nesse seu vídeo, você falou que isso acabou atrapalhando. Imagina um... Pô, seu psicológico e tal. Mas acabou atrapalhando também um lado seu de empresas e etc. Que eu não sabia também. Porque eu imaginava que você era um cara tão bem relacionado com marcas e tudo mais. E isso também acabou te dificultando trazendo marcas pra você, pro seu trabalho. Cara, é... Sim. Mas não pras empresas. As empresas, graças a Deus, elas, porra, tão muito bem. A Play 9, principalmente, putz, voando, decolando, sabe? Faturamento recorde, tá indo super bem. Porque eu consegui desassociar. Entendeu? Mas quando se trata de me contratar pra ser garoto propaganda de uma marca, durante um tempo, as marcas... E eu entendo. Elas tiveram medo, cara. E se eu fosse empresário, eu faria a mesma coisa. Como é que eu vou contratar um moleque que é tão odiado por essa parcela da população, né? Então elas não queriam atrair isso. Agora isso tá, finalmente, diminuindo. Agora tá... As pessoas estão começando a sair dessa... Dessa espiral de ódio contra mim, assim, como pessoa, sacou? Porque, mano, vamos discordar politicamente? Vamos, mas você não precisa querer minha morte, velho. Porra, eu nunca postei pra ninguém morrer, cara. Nunca. Nunca postei que a solução era matar alguém. Era... Não concordo com revolução. Não concordo com pegar em arma. Não concordo com porra nenhuma disso. Por que que você tá desejando minha morte, velho? Então, as pessoas estão, acho que, começando... O que aconteceu? O Lula ganhou também e a galera viu que o Brasil... Tá tudo bem. Tá tudo bem. As coisas tão caminhando. O Brasil não virou a Venezuela, como sempre acontece essa ameaça de dizerem que o Brasil vai virar a Venezuela. Não virou a Argentina. O Brasil tá caminhando. E agora as pessoas tão começando a... Sabe? E na Argentina tá under... Passos largos, hein? Opa! É, nem fala, cara. Aquilo lá dá um medo. Mas é isso. Aí as pessoas agora tão começando a diminuir um pouco. Tô começando a poder respirar um pouquinho de novo, sacou? Então, eu quero poder respirar. Assim, eu quase me afoguei, mano. E eu não quero morrer afogado. Entendeu? Então, eu preciso respirar um pouco. Então, eu não quero mais... É esse nível de energia. Eu quero dar uma segurada, mano. Que eu preciso viver também, cara. Então... Faça isso. O papo é o seguinte. Tudo depende... Do Botafogo. Caralho, achei que ele ia falar qualquer coisa menos essa, mano. Eu queria arrancar essa risadinha dele. Eu queria arrancar essa risadinha dele.